Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Maquiave, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Battle Royale. Pessoal, hoje dia de BGS, tô aqui pra gravar pra vocês, acabou o tempo, dia 2 tá? Duas novas missões liberadas, que são elas, colete a gravação do visitante no Lamassal das Palmeiras e no Bosque Gorduroso e dure mais que oponentes, pessoal. Então, vamos lá, mostrar onde tá a gravação e falar um pouco sobre a BGS no processo. Bom, pessoal, vou pegar primeiro aqui do Bosque Gorduroso, já que o nome tá passando em cima, vamos aproveitar. E, galera, queria avisar sobre a BGS, hoje e todos os outros dias eu vou estar lá, tá? Vou estar avisando no Instagram aonde eu tô indo, onde eu tô, o que eu tô fazendo. Então, se você quiser me encontrar, me segue no Instagram, a kevygames, BR, né, no caso. E aí, você fica por dentro de onde eu tô e tudo mais, o que eu tô fazendo, e me encontra pra gente trocar uma ideia. E se me ver lá, não fica preocupado em tirar uma foto, tá? Ou me chamar pra conversar e tudo mais, ó. A fita tá aqui, dentro do restaurante, ó. Só pegar em cima da mesa. Isso pode ser uma grande descoberta. Cara, é muito legal essas fitas. Depois, provavelmente, a gente vai escutar elas na ordem. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa de mobilidade aqui, nada. A gravação aqui de Lama Sal, tá bem em cima do hotel principal, gente, ó. Nesse local do mapa, aqui, ó. Bem aqui. Todo mundo sabe de aqui, ó, o prédio principal aqui de Lama Sal. Cara, que cruzamento que a gente tá sincronizando, mano. Tem que analisar isso depois de todos completos. Amanhã a gente tem as últimas duas. E aí a gente vai saber exatamente o que eles querem dizer com isso. Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar se eu gostei. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo e até a próxima. Valeu e falo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.